Eu peço muito de atenção do plenário para informar aos senhores parlamentares e as senhoras parlamentares que o artigo 354 do regimento interno da Casa até o artigo 373, ele tem o regimento interno da Casa, tem disciplinamento sobre a questão das PECs. Quero deixar bem claro que esse tema foi trazido à mesa na sexta-feira passada e eu resolvi tomar a iniciativa de comunicar aos líderes que ali estavam presentes que havia um requerimento sobre a mesa, embora o regimento interno, como bem disse aqui o senador Paulo Bauer, não existe requerimento de urgência para a tramitação de PEC, conforme determina o 354 até o 373, essa presidência, já na manhã de hoje, na reunião de líderes, comunicava aos senhores líderes que iria pautar essa matéria pela relevância que ela tem e por ter respeito à assinatura de, naquela hora, de senhores e senhoras 46 senadores e senadores que já haviam assinado essa solicitação ao presidente. Portanto, ao tomar conhecimento dessa solicitação, eu de ofício comuniquei aos líderes que pautaria a matéria de acordo com o que determina o artigo 354. Uma PEC para tramitar, ela tem rito. Nós hoje estamos aqui com uma PEC, ela vai, depois de pautada, abrir a discussão por cinco sessões, como determina o regimento da Casa, por cinco sessões. Durante essas sessões, no intervalo das sessões, nós teremos condições, se for o caso, de ouvir as outras partes que têm interesse nessa PEC, para que a gente possa dar o devido encaminhamento com transparência e com aquilo que é o desejo e o sentimento da maioria desse plenário. Portanto, uma PEC para ser aprovada precisa de 49 votos. E, de ofício, repito, essa matéria estará já pautada, pautada, independente de requerimento, aprovação de requerimento, porque não há aprovação de requerimento para a inclusão de PEC na pauta 374354 do Regimento Interno até o 373. Mas nessa matéria não há mais discussão sobre a sua pauta. Ela está pautada de ofício pela presidência da mesa.